Fala aí, beleza? Continuando aqui o nosso módulo de tráfego orgânico. Chega a hora da gente falar sobre o WhatsApp. Bom, o WhatsApp é um aplicativo que, cara, vem crescendo muito e você sabe disso. Eu não preciso aqui mostrar todos os benefícios do WhatsApp, porque eu acredito que vocês já têm uma ideia. Hoje todo mundo tem o WhatsApp, não só pessoas, mas como empresas, programas de televisão, um filme novo é lançado, eles colocam o WhatsApp. Cara, tudo, 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 tudo. Propagandas, supermercados, todo mundo hoje tem o WhatsApp, desde o idoso até a criancinha, cara. Então, o WhatsApp é um lugar onde tem muita gente e onde tem gente tem tráfego, onde tem tráfego tem venda. Então a gente está falando isso muito aqui nesse módulo, exatamente essa frase especificamente. Onde tem gente tem tráfego, onde tem tráfego tem venda. Por quê? Porque todos os canais que a gente conversou até agora, com Facebook, grupo, fanpage, Instagram, YouTube, todos esses lugares, cara, além de muitos outros lugares, tem muita gente. E o WhatsApp é outra ferramenta que tem muita gente e a gente precisa olhar para ela com carinho, beleza? Bom, o WhatsApp, gente, o WhatsApp é uma ferramenta que tem muita gente e a gente pode vender de diferentes maneiras. A gente pode vender ali um a um, né? Então, falando com o lead diretamente, né? No privado, né? A gente pode trabalhar também com grupos e a gente pode trabalhar com lista de transmissão e a gente pode ainda fazer algumas outras cositas más, beleza? Bom, como é que a gente vai se comunicar com essa galera toda dentro do WhatsApp? Primeiro de tudo, lembrando lá dos gatilhos que a gente conversou, se eu não me engano, na terceira ou na quarta aula desse módulo e um dos gatilhos que eu citei foi o gatilho da conexão. Antes de qualquer coisa, a gente precisa se conectar com o lead. Muita gente acaba entendendo essa venda no WhatsApp apenas como eu vou entrar em contato, vou mandar meu link de compra ou vou entrar em um grupo, lá dentro do grupo eu vou colocar meu link de compra ou vou mandar uma lista de transmissão para uma porrada de gente aqui nos meus contatos com o meu link de compra e foda-se. Cara, não é assim. Antes de qualquer coisa, você precisa convidar essa pessoa, você precisa chamar essa pessoa, você precisa se conectar com ela primeiro, beleza? Então, vamos aqui, por exemplo, para o um a um, tá? Então, vamos aqui na estratégia do um a um. Deixa eu selecionar aqui melhor. Show! Bom, digamos que a gente criou uma estratégia lá na fanpage, né? Lá na fanpage a gente colocou uma estratégia dizendo que abriu uma promoção e essa promoção abriu só para quem chamar no WhatsApp. Então, você coloca lá o link, né? Coloca lá a API do WhatsApp e tal, bonitinho. E a gente abre a promoção lá na fanpage. A partir do momento que começam a chegar pessoas lá dentro do WhatsApp, a gente já tem uma ideia que, bom, se essas pessoas chegaram até aqui, é porque elas se interessaram ou a gente chamou a atenção dela, né? Através da nossa fanpage. Uma pessoa que ou já consome o nosso conteúdo na fanpage, ou ela estava ali já, tipo, só curtiu e de repente apareceu para ela, ela achou interessante de alguma forma, chamou a atenção dela, se interessou, pum, e entrou ali dentro do nosso WhatsApp. Beleza. A partir desse momento, a gente vai começar ali um diálogo. E as pessoas, já falei isso em outra aula, as pessoas elas gostam de comprar, mas elas odeiam vendedores. Então, o nosso objetivo dentro do WhatsApp é não ser aquele vendedor chato. Sabe? Aquele vendedor de loja que fica na vitrine. E aí você só para assim, olha na vitrine, vê um negócio interessante aqui, um negócio interessante ali. Olhando o preço, de repente o cara aparece e começa a te oferecer um monte de coisas, tipo, meio que quase te obriga a entrar dentro da loja e tal. E aquilo ali você já começa a se afastar, você começa a desconectar e você acaba dizendo aquela palavrinha que todo vendedor odeia, que é não, só está dando uma olhadinha. Depois eu volto aí. Muito obrigado. E você não volta nunca mais, porque você sabe que se você voltar ali, aquele vendedor vai ficar te enchendo o saco. Então, é isso que você não deve fazer dentro do WhatsApp, beleza? Então, qual é o nosso passo? Primeiro, a gente vai, uma vez que o cara entrou lá dentro do nosso número, a gente vai começar a conversar com ele, começar a querer conectar com ele de alguma forma. Então, se esse cara já chegou ali com uma ideia de oferta, se a gente já ofertou para ele na fanpage e deu já um primeiro passo, né? Se deu o primeiro passo em relação à compra, esse cara vai chegar com algum tipo de dúvida. E ali você vai começar a bater papo com ele. Então, você vai falar, pô, quais são as suas dúvidas e tal? Ele vai falar um pouquinho sobre você. Pô, qual a sua idade? Então, você vai começar a fazer algumas perguntas e você vai ouvir o que ele tem a responder e você vai responder de acordo com o que ele perguntar, beleza? Por exemplo, se essa pessoa está mandando muito áudio, você vai mandar um áudio de vez em quando. Se essa pessoa já está mandando vídeo, você vai responder com vídeo. Se essa pessoa tem muito erro de português quando escreve, ou escreve muito rápido, ou ela abrevia muito o porquê vira piquê, ou você vira vc, você vai responder na mesma língua que a pessoa está falando. Então, assim, você vai começar a se conectar de alguma forma com ela, beleza? Se a pessoa está falando muito em Deus, você começa a entender aquela pessoa de alguma maneira religiosa, você vai evitar falar palavrões. Então, assim, você vai tentar se conectar da melhor forma possível com aquela pessoa, através das palavras, beleza? E aí você começa ali um diálogo, você começa a interagir com ela e no momento certo você vai fazer a oferta. É muito comum as pessoas já se abrirem com estranhos porque todo mundo tem um certo tipo de angústia, angústia. Todo mundo tem uma angústia, todo mundo tem um problema ali, alguma coisa guardada no coração, algum sentimento que ela precisaria desabafar com alguém, mas desabafa com ninguém. Então, a partir do momento que um estranho, muitas vezes, começa ali um diálogo, começa a se conectar, começa a conversa e, de repente, do nada, esse estranho fala mas me conta um pouquinho sobre você, tem alguma coisa, o que te impede hoje de comprar o produto, o que te impede hoje de fazer isso, o que te impede de emagrecer, o que te impede de alisar o cabelo, o que te impede de alguma coisa e tudo mais. Então, você vai ali fazendo determinadas perguntas que a pessoa vai se abrindo, ela vai falando. E muitas das vezes, aqui na própria 7Play, com a nossa experiência, a gente viu perguntas como o que te impede hoje de emagrecer e a pessoa abrir a vida dela e chegar até no falecimento da avó ou numa palavra que o ex-marido disse 10 anos atrás, sabe? Coisas assim bem profundas, guardadas de maneira muito sentimental e que a gente, muitas vezes, nem esperava ter aquela resposta. Então, uma vez que você vai conversando com o seu lead, você vai dialogando, você vai se conectando, você vai abrindo caminhos para ofertar da melhor maneira possível a partir de uma necessidade que aquele lead já tem. Beleza? Então, ali, de maneira, no um a um, no particular daquela pessoa, você vai conversando com ela. Grupos do WhatsApp. Você pode fazer diferentes estratégias no grupo do WhatsApp. Assim como o grupo do Facebook, você pode criar um grupo apenas de conteúdo. Naquele grupo ali, você vai entregando conteúdos para quem está ali dentro, conteúdos de qualidade. Então, lembra lá quando eu falei da fanpage? Lá na fanpage, a gente colocou algum conteúdo e aquele mesmo conteúdo a gente compartilhou dentro do grupo do Facebook, do grupo da fanpage. Beleza? Se você não assistiu essa aula, volta um pouquinho aí atrás para assistir essa aula, que essa aula também é muito importante para a gente entender tudo até aqui. Beleza? Bom, e o grupo de conteúdo do WhatsApp? Você pode ter a sua fanpage. Na sua fanpage, você vai disponibilizar alguns conteúdos e você cria um grupo de... Não um grupo de alunos, mas um grupo exclusivo da fanpage, por exemplo. E naquele grupo exclusivo da fanpage, o grupo do WhatsApp, você começa a compartilhar conteúdos que você também postou na fanpage. Ou vídeos que você subiu no YouTube. Enfim, você pode criar um grupo ali e você ir alimentando aquele grupo com várias informações, vários conteúdos de qualidade. Você pode abrir o grupo, tirar dúvidas daquelas pessoas e, num determinado momento, fazer ofertas. Digamos que você abra oferta uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Então, esse tempo entre uma oferta e outra, nesse intervalo, você vai alimentando o grupo com vários conteúdos. Você pode abrir um grupo também, um outro tipo de estratégia. É um grupo específico de compra e, nesse grupo, você já abre, já dizendo que... Qual é o objetivo do grupo? Então, você já abre o grupo com algumas regras e dizendo, bom, gente, eu consegui essa promoção, eu consegui esse cupom de desconto e você vai utilizar o gatilho de escassez, de escassez, de escassez até chegar no gatilho de urgência. E aí, você vai trabalhar vários gatilhos ao longo da estratégia, gatilho de prazo social, gatilho de autoridade, vários e vários gatilhos. Então, dentro desse grupo, você vai abrir já com o objetivo. Bom, gente, eu abri esse grupo aqui porque eu consegui um cupom de desconto de 50%. Então, você faz ali a oferta. E esse cupom, eu só vou abrir amanhã, meio-dia. Por exemplo. E aí, você começa a alimentar o grupo, começa a alimentar o grupo, com alguns gatilhos, prova social e tal. E quando abrir o carrinho, abrir a oferta, no dia seguinte, meio-dia, você abre e a própria capa, a própria fotinha do grupo, você vai colocando informações ali. Pode começar verde, passando para o amarelo, chegando ao vermelho. Você pode já colocar ali na capinha do grupo do WhatsApp algumas informações. Ó, tenho tantas vagas, ou tenho tantos potes, ou tenho tanto tempo para ofertar esse produto para você. Então, você vai trabalhando ali de maneira mais objetiva num grupo específico de vendas. Beleza? Lista de transmissão, mais ou menos a mesma estratégia. Você vai abrir uma lista de transmissão, você vai selecionar todos os contatos que você vai enviar na lista de transmissão e você vai fazer já ali uma oferta, ou você vai abrir ali um link para as pessoas irem para o grupo. Beleza? A partir desse momento, cara, o que acontece? Vocês já têm uma ideia de como você vai alimentar o grupo, o que você vai fazer, tanto de transmissão, quanto o grupo, quanto o fanpage, você já tem uma estratégia definida, mas as pessoas precisam chegar até o seu WhatsApp. Então, você pode fazer diferentes tipos de boca e de funil para as pessoas chegarem até o seu WhatsApp. Você pode colocar o número do WhatsApp, colocar a API do WhatsApp dentro de um artigo do blog, você pode colocar no contato do blog, você pode colocar no YouTube, você pode colocar no Instagram, você pode colocar na fanpage ou no próprio grupo do Facebook e assim por diante. Beleza? E um outro recurso muito legal também é a automação, galera. E a automação, vou abrir até aqui o WhatsApp, na automação a gente pode trabalhar de diferentes maneiras que a gente pode ainda integrar outras plataformas, como eu falei agora, até o próprio Instagram e conseguir integrar ali a automação do WhatsApp junto com o Instagram. Beleza? Então, a gente tem várias estratégias onde a gente pode colocar já uma mensagem já programada, várias mensagens programadas onde o lead vai receber diferentes tipos de conteúdo, venda e tudo mais a partir aí da sua estratégia. Beleza? E como é que a gente pode fazer tudo isso? Bom, na próxima aula eu vou falar para você como integrar tudo. Como integrar tanto a automação do WhatsApp quanto o Forzap, passando pelo Instagram, passando pela automação do Instagram, YouTube, fanpage, para a gente fazer tudo isso de uma maneira em que a gente possa vender de maneira mais assertiva com o tráfego orgânico. Beleza? Bom, além disso, cara, de tudo isso que eu falei, existem vários tipos de estratégias do WhatsApp, mas a principal agora que eu vejo aqui, o WhatsApp, e a principal, gente, na verdade, é conseguir se conectar com a pessoa porque senão de nada vai adiantar a gente ter todos esses recursos, a gente criar grupos, a gente criar distribuição, a gente chamar o cara no privado se a gente não tiver ali uma conexão imediata. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se conectar com o lead antes de fazer qualquer oferta. Beleza? Bom, então, até a próxima aula. Valeu! E aí